Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Está começando agora mais um Jornal Brasil Central, edição da noite. E a gente começa o jornal de hoje com uma boa notícia para aquelas pessoas que amam filmes, aqueles que são exibidos, gente, na telona de cinema. É porque lá em Aparecida de Goiânia foi liberada a reabertura dos cinemas, mas é claro que tem restrição. E eu vou chamar o Gustavo Soares aqui na tela para a gente, que ele vai explicar o que pode e o que não pode, porque além do cinema tem outras opções de lazer também sendo reabertas. É um fôlego para a questão da Covid-19, mas é importante ressaltar que tem restrição porque a pandemia não acabou. Não é mesmo, Gustavo? Boa noite. Boa noite, Danusa. Boa noite a todos e todas que acompanham o nosso telejornal. Exatamente. Além da liberação dos cinemas, também foi liberado o funcionamento de teatros, bibliotecas e apenas com 30% de capacidade, parques de diversão e semelhantes. Pois bem, a cidade de Aparecida de Goiânia publicou nessa última quarta-feira uma portaria que permite o funcionamento, a volta do funcionamento dos cinemas e dos teatros. Essas atividades econômicas, elas estavam suspensas desde o dia 1º de março, quando a cidade de Aparecida adotou o isolamento social intermitente. Bom, agora a cidade se encontra no cenário verde da matriz de risco, que significa que existe um baixo risco de contaminação na cidade. E com isso, a cidade vai adotar o movimento de retomada econômica, né? Porém, os estabelecimentos, eles devem seguir as medidas restritivas contra a Covid-19. Entre elas estão o distanciamento social de no mínimo 1,5m nas bilheterias, intensificar a higienização de todo o ambiente, disponibilizar álcool para os clientes, além de, claro, exigir o uso obrigatório da máscara e também priorizar a venda dos bilhetes pela internet para evitar a aglomeração ali na fila das bilheterias. Os teatros e os cinemas, eles também devem respeitar o intervalo entre uma sessão e outra de 45 minutos para que seja realizada uma desinfecção do ambiente. Dentro das salas de teatros e de cinemas, as pessoas também devem respeitar o distanciamento de, no mínimo, uma poltrona de distância, seja nas laterais, frontalmente e também posteriormente. Isso só não vale para casais e pequenos grupos de pessoas que estão ali juntos. Bom, a Prefeitura de Aparecida de Goiânia também declarou que a manutenção dos ar-condicionados desses lugares também vai se intensificar por conta da circulação de ar. A Prefeitura de Aparecida de Goiânia também considerou que a fiscalização vai ser realizada pelos órgãos municipais e pelas forças de segurança e os estabelecimentos que descumprirem as regras vão levar multa e também vão perder a autorização de funcionamento. Volto com você, Danusa. É isso aí, Gustavo. É importante lembrar que o estabelecimento é multado, pode perder a autorização para ficar aberto, para funcionar, mas tem que ter bom senso e a população, né? No sábado passado, o Parque Mutirama reabriu aqui em Goiânia. Eu estive lá acompanhando, Gustavo, essa reabertura e o que eu vi foi o pessoal do parque todo organizado, mas as pessoas nas filas, as próprias visitantes não tendo distanciamento um do outro, não tomando alguns cuidados, tirando a máscara sem necessidade. Então é importante ter consciência, não é mesmo? Porque do mesmo jeito que está abrindo, se os números começarem a subir novamente, pode fechar, não é mesmo, Gustavo? Com certeza, com certeza. Esse período de retomada e reabertura exige uma consciência muito maior de todos nós, porque nós não queremos que a curva se eleve novamente. Então é nessa brecha que coisas piores podem acontecer e com isso casos de recontaminação. Eu, particularmente, não me sinto à vontade de voltar a frequentar esses tipos de lugares. É isso aí, cada um tem que saber de si, tem que tomar cuidado, se você quer ir e está reaberto, pode ir, mas tem que ter consciência porque você pode colocar a sua vida em risco e a vida ainda de outras pessoas. Obrigada, Gustavo, pela participação.